Tigre, Tigre da, pá, pá, pá Tigre, 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 Tigre da, pá, pá Tigre, 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 Tigre da Mais uma, filha da puta Fica Levanta, levanta Levanta Levanta, levanta Filha da puta, fica Não, corta aqui também Você também leva, você também leva Encontra todos os dois aqui, vem todos os dois pra cá Porra Filho das puta, todos os dois é safado Morou.